Pois é, meus amigos, você está aí vendo a Toyota Gable em Santo Antônio. Mostra lá de novo aquela placa Gable aí embaixo, Gable aqui em Santo Antônio de Jesus. Para você que está nos acompanhando, estamos ao vivo e vamos entrar agora aqui, Dudu. Vamos lá para conhecer o que tem de novidade da Toyota Gable aqui em Santo Antônio. Carros de primeira, Toyota, obviamente, né? Vamos lá. Bom dia, Marcão. Bom dia, Voz da Bahia. É um prazer tê-los conosco aqui na Gable Veículos sempre. É isso aí, obrigado pelo título, viu, diretor? Um dia chegou lá. Não, mas não deixa de ser, claro, não deixa de ser. Claro que é um gerente, mas também não deixa de ser um diretor, porque obviamente a confiança que tem os diretores em você é muito grande. E o trabalho que você faz é um trabalho de direção mesmo, Luciano. É isso aí, é isso aí. Santo Antônio de Jesus, a gente agradece mais uma vez. E assim, é como você disse, é confiabilidade, é resistência, é segurança, é garantia de recompra com o melhor valor de avaliação do mercado. Toyota é tudo isso. E mais um pouco, Gable com 54 anos de história na Bahia, fazendo seu legado justamente com respeito, fidelidade e bom atendimento a todos os clientes. É isso aí, Corolla Sedan. Chegamos a mais de 50 milhões de vendas no mundo. Já batemos esse recorde. É o veículo mais desejado. Só para vocês terem ideia aqui, ó. Três automóveis no showroom hoje expostos, todos os três, aguardando seus novos proprietários para retirar do nosso showroom. Essa versão é a XEI, é a versão mais vendida hoje, mundialmente, mais procurada. Isso. Esse automóvel é motorização 2.0, com novo motor, 177 cv de potência. Nossa. Um câmbio automático de 10 velocidades, né, sequenciais, CVT, sendo que a primeira marcha é uma marcha manual que te dá uma impressão de resposta rápida, né, resposta rápida, né. Uma nova multimídia aí, muito boa, de 10 polegadas. Tá lindo. Isso. Completíssimo, completíssimo, completíssimo esse carro. E aí, ó, pronto. Só para colocar a placa para entregar. Muito bem. O pessoal está perguntando para mim, Marcos, e como é que está aqui o consumo deste veículo da Toyota, esse Corolla? É isso aí, Marcão. A gente está falando em combustível, né, os preços dos combustíveis subindo aí, de uma forma, assim, absurda, todo mês aí um aumento. Na verdade, tudo vem subindo. E vamos falar um pouco do consumo híbrido. O nosso carro híbrido, que é o Corolla, o primeiro híbrido flex lançado no Brasil, ele está entregando o consumo de combustível na cidade quase 20 quilômetros com 1 litro de combustível. Meu Deus. É impressionante, mas é verdade. Pode ter certeza. Quase 20 quilômetros com 1 litro de combustível. E a tendência do carro híbrido, a venda vem aumentando, a procura vem aumentando. É um veículo que, realmente, em termos de tecnologia, ele é muito equipado com o sistema TSS, que é o Toyota Safety Sense, que é o auxílio de condução em faixa, que é o... a chamada auxílio de emergência em frenagem para anticolisão, né? É o distanciamento do veículo da frente, quando você está com o piloto automático ligado, automaticamente o carro mantém a distância, né? É o acionamento dos faróis automático, de acordo com o farol do carro da frente, numa distância de até 500 metros de você. Realmente, o carro é muito equipado com item de segurança. Muito bem. Olha só. Bosta de novo por dentro do carro. Olha só, Dudu. A linha desse carro, belíssimo carro. O Corolla, aqui na Gebor, em Santo Antônio de Jesus, que fica na BR-101, hein? Gebor Veículos, aqui em Santo Antônio. Olha para esse aqui. Não, esse é o híbrido. É o sonho de consumo. Esse aqui é lindíssimo. Muito... Belezura. Olha que belezura. Esse acabamento interno. Olha o charme desse acabamento desse veículo. Basta lá para isso. Né? Olha as curvas do painel que acompanha as portas. Olha o black piano do painel. Detalhe e acabamento em couro no painel. Banco... Banco dubla cor com acabamento caramelo e cinza. Esse carro... Teto solar. Já vem de fábrica. Teto solar de fábrica também. De fábrica. De fábrica. Todos os itens originais de fábrica. Isso mesmo. O carregamento da bateria dele é automático através da aceleração do motor a combustão. E na frenagem, quando você utiliza na redução do motor, a bateria híbrida começa a carregar com garantia de 8 anos o sistema híbrido. Muito bem. Carro aqui no pátio da Gable para você tirar na hora e levar para casa. Como é que está o financiamento desse veículo? Isso mesmo. Olha só. Esse automóvel... Aliás, toda a linha Toyota... Toda a linha Toyota. Você pode me dar uma entrada de no mínimo 20% do valor do carro. E a sua primeira parcela você só vai pagar em 2022. É isso mesmo. Você tem uma carência de até fevereiro. Primeira parcela é fevereiro de 2022. Pós-carnaval. Se tiver carnaval, né? Não sei. E além disso, Marcão, a gente tem uma novidade. Pronto. Essa é a novidade. Que é o ciclo Toyota One. O ciclo Toyota One, para pessoa física, deixando claro, você me dá 60% de valor do bem. E os outros 40% você só vai pagar com até dois anos. Ou seja, você vai ficar 24 meses sem usar R$ 1,00 do seu bolso, R$ 1,00 da sua conta para pagar financiamento do carro. É isso mesmo. Vou dar um exemplo. O carro custa R$ 100,00. Você me dá R$ 60,00. Ou R$ 60,00 isso. E os R$ 40,00, que são os 40%, você só vai pagar com dois anos. Nossa mãe do céu. Só aqui na Gable Toyota, em Santo Antônio de Jesus, você paga na entrada de 60% e os 40% restantes vai pagar depois de dois anos. Você vai ficar usufruindo o carro por dois anos e vai pagar esses dois anos em 24 meses. Em 24 meses. Isso mesmo. Lógico, acrescido de um juros, que esses juros realmente estão dentro da melhor forma de empréstimo. Porque o melhor empréstimo atualmente no mercado é empréstimo de financiamento de carro. E eu não tenho dúvida. Fica o ciclo Toyota também, se os cidadãos quiser continuar, né? Garantia de recompra, ciclo Toyota e você pode optar por a gente pagar o seu carro. Marcão, eu não posso esquecer também de falar o seguinte. O Corolla Cross. Eu não tenho aqui no Showroom o Corolla Cross, mas eu não tenho o nosso test drive. Você que quer realizar um test drive no Corolla Sedan, no Corolla Cross, na Hilux SW4, nos procure. O Corolla Cross hoje é o SUV mais desejado do momento. Ele era o mais esperado e hoje atualmente ele é o mais emplacado na região Bahia e no Brasil. Superando todos os concorrentes da categoria. Vou mostrar aqui também, tem a área de serviços também aqui, né, Luciano? E olha que tem carros aqui, vários carros fazendo sua revisão, né? Normal. É isso mesmo, Marcão. Nossa oficina aqui com o Vinícius, nosso consultor. Nília, nossa supervisora. Nossa oficina aqui é completa com todos os segmentos que você precisar fazer serviço na concessionária aqui. Então vamos lá. Manutenção completa, revisão, manutenção no seu automóvel. Vamos lá, vamos lá pra gente ver então a manutenção, a revisão completa do automóvel aqui na Gable. W4 revisão, um Corolla ali e o nosso pátio aqui repleto de automóveis esperando aí os clientes virem buscar, que alguns já estão prontos e outros aguardando manutenção. Muito bem, você tá vendo tudo isso aqui, a grandiosidade que tem a Gable Toyota pra você. Que você que tá nos acompanhando, nos assistindo, tem também Corolla aqui já pra sair agora. Você pode adquirir o carro, leva hoje mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é igual a Calde Cana. Passou, levou. Muito bem, olha a dança, a dança da alegria da Toyota. Bom demais tá aqui hoje, meu amigo Dudu. É o voz da Bahia aqui presente, você sabe. Promoção, Toyota pra você, claro da Gable. E só lembrando que não é só o Corolla, tem outros carros também, né? Tem, tem outros carros. Nós podemos esquecer do Iaris, né? Nós não podemos esquecer do Cross, o SUV mais desejado, lançamento de 2021. A nova Hilux com nova motorização de tecnologia também, a SW4. E anota aí, nosso WhatsApp aqui em Santo Antônio de Jesus pra você manter contato com a gente, que é o DDD 7536311626. Esse é o nosso telefone fixo e serve também como WhatsApp. Muito bem, além de, claro, o telefone aqui direto da Gable Toyota em Santo Antônio, qual é? Qual é? O direto da Gable é o 7536311423 e o nosso telefone celular direto, que esse aí você vai falar com o Luciano. O DDD, anota aí, é o 71993173001. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti